Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando agora mais um vídeo, tá bom? Espero aí que vocês gostem. Tô aqui na mesa, tô tomando meu cafezinho, ó. Tá até aqui a minha pamonha. Tô comendo. Ingrid também tá aqui do lado, tá tomando café também aqui comigo. Então é isso, gente. Vou terminar aqui de tomar meu cafezinho pra ir cuidar das coisas. Já caso não tá muito bagunçada, né? Mas tá precisando dar, assim, uma organizadinha aqui, uma organizadinha ali. Já comecei também a fazer meu almoço. Já está ali no fogo, né? Já tá cozinhando. Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? E bora lá pra mais um vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí